Evangelho de João capítulo 15, eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 8 e assim como na semana passada eu quero abordar mais uma vez a ideia de que se não tivermos a percepção e o entendimento correto do que é igreja, nós não poderemos viver aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus planejou e pré-determinou para nós, então vamos lá, palavras de Jesus, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador todo ramo que estando em mim não der fruto ele o corta e todo o que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda vocês já estão limpos por causa da palavra que eles têm falado, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecer em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto porque sem mim vocês não podem fazer nada, se alguém não permanecer em mim será lançado fora a semelhança do ramo e secará e o apanham, lançam no fogo e o queimam, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês pedirão o que quiserem e lhe será feito, nisso é glorificado meu pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos Senhor nós suplicamos a graça e o favor do Senhor para que a nossa mente se dilate e a sua compreensão seja ampliada não apenas na mera esfera racional, humana, natural, mas ó Deus debaixo de compreensão espiritual nós clamamos a capacidade não apenas entender o que o Senhor nos tem chamado a ser, mas a corresponder contigo nós queremos viver igreja de acordo com o modelo revelado nas escrituras e nós oramos ó Deus por um nível de entendimento que possa produzir não apenas fé, como também correspondência em nome de Jesus, amém, amém bom, quando Jesus diz eu sou a videira verdadeira, ele não está chamando a outra a natural de fake mas eu creio que nosso Senhor está nos ampliando uma percepção que diz respeito ao fato de que quando falamos de um Deus pré-ciente que faz tudo de forma planejada e nada de improviso, é mais fácil eu e você entendermos que em vez dele olhar para a videira, uma das árvores das muitas que ele criou e dizer vou pegar isso para usar, para ilustrar outra coisa nós precisamos entender que o Deus pré-ciente que sabe tudo de antemão ele provavelmente fez o inverso ele diz vou criar uma árvore que sirva ao propósito lá na frente de ilustrar uma realidade que já existe no reino espiritual e no natural nós temos muitas verdades que são paralelas atribui-se a isso, uma das muitas possibilidades a própria didática, a própria disposição de orientação de Deus e das escrituras para que a gente possa assimilar o entendimento então Jesus está dizendo, vocês apreciam a videira natural vocês sabem que ela é um dos símbolos da frutificação aliás, quando os espias entram na terra prometida algo que eles trazem para mostrar para o povo foi um cacho de videira que precisou ser carregado por dois homens nós precisamos entender que de fato há um simbolismo e Jesus enfatiza muito a questão do fruto ele fala sobre dar fruto no verso 2 e sobre dar mais fruto ainda ele fala a respeito no versículo 4 que o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não estiver na videira ele diz no versículo 5 que quem permanece nele e ele nessa pessoa dá muito fruto a Bíblia ainda sustenta no versículo 8 que nisso é glorificado o Pai que nós demos muito fruto então toda a conversa de Jesus obviamente está relacionada a frutificação algo que ele espera da sua igreja pastor, eu ouvi direito o senhor está falando da igreja ou de Jesus quando Jesus diz eu sou a videira e vocês são os ramos assim como os ramos são a extensão a continuação da videira a Bíblia apresenta a igreja como a extensão, o complemento de Cristo em Efésios no capítulo 1, por exemplo nos versos 22 e 23 a Bíblia o apresenta como cabeça e a igreja é vista como o corpo de Cristo o seu complemento então obviamente quando Jesus está falando a respeito da videira e nos incluindo como parte dela ele incluiu uma revelação não apenas de si mas também a respeito da igreja e ele está falando do seu plano e do seu propósito de que essa videira seja frutífera algo que eu e você precisamos portanto compreender são as ilustrações que apontam para princípios para verdades que ele gostaria que nós entendéssemos esse paralelo que eu mencionei entre as verdades naturais e espirituais entre a videira e a igreja de Jesus e eu quero destacar três coisas uma delas é uma discussão antiga quando se estuda eclesiologia a doutrina da igreja muitos ficam lá debatendo a igreja é um organismo vivo ou uma organização a verdade é que quando nós vamos estudar o assunto não dá para dizer que é uma coisa ou outra ela é tanto uma quanto outra e nós precisamos entender que nessa visão específica da videira nós enxergamos não apenas a importância de um organismo mas de uma estrutura que amplifique o potencial de frutificação do organismo e nós vamos falar sobre essas duas verdades relacionadas à igreja segundo lugar nós vamos trabalhar um outro conceito que o de que a parte visível da videira são os ramos dificilmente quando falamos de uma boa videira bem cuidada, cultivada, produtiva você consegue enxergar de cara aonde está o tronco principal e a raiz normalmente o que se vê são os ramos e da mesma forma nós podemos entender que a revelação de Cristo passa pela igreja aquilo que as pessoas saberão dele será afetado pela forma como ele nos vem a forma como ele nos vem será afetada pela maneira como nós decidimos viver em terceiro e último lugar eu quero trabalhar a ideia de que não apenas cada ramo está ligado ao tronco principal e a raiz independente uns dos outros mas do ramo ou do tronco principal saem os ramos principais desses ramos saem outros ramos desses outros por sua vez também saem outros de onde saem outros, de onde saem outros ou seja, não há apenas uma ligação de cada ramo direta com o tronco mas há também uma ligação entre os ramos e acredito que isso nos apresenta uma outra verdade igualmente importante a respeito da igreja então vamos começar em primeiro lugar sobre organismo falando sobre organismo versus organização diferente de outras árvores a videira não cresce muito sozinha ela precisa não só de cuidado e manutenção nós vemos aqui a importância de que um ramo que dá fruto possa ser limpo para dar mais fruto ainda daquele que não está dando fruto tem que ser podado para não tirar energia da árvore mas nós podemos perceber também que diferente de outras árvores cuja estrutura são somente os seus galhos a videira é uma das poucas que ela entra numa outra classificação ela está na família das trepadeiras que é aquele tipo de planta que cresce apoiando-se em outra ou sobre qualquer outra estrutura ou superfície é por isso que quando você olha por exemplo um vinhedo você vai ver uma estrutura artificial complementar que ajuda a videira a se tornar mais frutífera é muito comum a gente ver as pessoas usando varas de bambu, arame para que os ramos da videira cresçam sobre ele porque se não houver essa estrutura o crescimento da videira será comprometido e logo automaticamente, consequentemente a sua frutificação também quando eu era garoto além de não viajar muito de não conhecer muita coisa meu universo de amostragem de certos tipos de árvores era bem limitado a única parreira ou videira que eu conheci de perto na verdade para quem como eu cresceu, se criou no interior de São Paulo toda árvore é chamada por quem cresce no interior de São Paulo de pé de alguma coisa então a laranjeira é pé de laranja a goiabeira é pé de goiaba pé de abuticaba e pé de uva então para nós eu mal sabia o que era uma videira ou parreira eu conhecia só um pé de uva e o pé de uva que eu conhecia ele era muito mirradinho não dava nem altura do meu ombro com poucos ramos bem sem vergonha na verdade não foi aquele tipo de videira que alguém planejou ter algum resultado imagino hoje pensando com a mente de adulto que alguém que chupou uma uva cuspiu a semente no canto do muro que era colado no muro da nossa casa do lado de lá do vizinho e ela provavelmente nasceu por acidente ninguém nunca cuidou dela e uma única vez por ano aquele pé de uva dava uns cachozinhos pequenininhos mirrados sem vergonha e ruim a gente esperava o ano inteiro para ficar decepcionado com aquilo e tudo que eu conseguia pensar como garoto quando vi o povo comer uva eu dizia tem que ter muito pé de uva para dar uva suficiente para esse povo porque eu achava que aquilo não produzia era nada mal sabia eu que o problema estava na falta de estrutura e na falta de cuidado da parreira da vizinha até hoje lembro o nome da vizinha Dona Norminda e o que aconteceu aqueles ramos quando cresciam eles se dobravam até tocar o chão porque não tinha uma estrutura quando tocava o chão aquela ponta do ramo que tocava o chão começava a morrer a necrosar não crescia a partir disso toda a produção da videira pela falta de cuidado e de estrutura foi comprometida com o tempo eu comecei a perceber que Jesus escolheu intencionalmente uma das poucas árvores que aparece na bíblia que não é apenas o organismo vivo ele sozinho mas que depende de uma estrutura o que ele estava tentando nos comunicar que as verdades a respeito da igreja que ele está aplicando nos mostram que sim a igreja antes de mais nada é um organismo vivo e como tal depende da seiva da vida que procede dele que é o tronco e a raiz a igreja jamais crescerá apenas com estratégias com méritos com planejamento humano nós percebemos que desde o início da história da igreja no livro de Atos há um combustível divino sobrenatural se manifestando que a presença de Deus é a ação do Espírito Santo e como o organismo isso é fato é incontestável é inquestionável Atos 9,31 por exemplo diz assim a igreja tinha paz por toda a Judéia Galiléia Samaria edificando-se caminhando no temor do Senhor a Bíblia diz e no consolo do Espírito Santo cresci em número outras traduções diz no auxílio no conforto do Espírito Santo ela crescia em número o crescimento da igreja depende em primeiro lugar da vida de Deus que pulsa na sua igreja então eu e você entendendo isso precisamos compreender que vida de oração de devoção de relacionamento com Deus eles são vitais Jesus usa várias vezes a expressão se vocês permanecerem em mim é lógico que a nossa conexão com ele que permite que a vida dele nos toque agora a pergunta se é feita é embora a vida de Deus seja o ingrediente principal a seiva que flui dele sem a qual obviamente não haveria nenhum tipo de vida seja necessária a pergunta é só isso determina o crescimento e eu vou te responder que não eu tenho conhecido igrejas onde a vida de Deus se manifesta nos cultos eu tenho estado em lugares onde a glória de Deus dá para pegar quase com a mão penso num povo que ora que jejua que adora que busca a Deus e eu entro em algumas dessas reuniões parece que os anjos estão nadando de costas de braçado de um lado para o outro na adoração você olha o negócio fermo mas vocês perguntam por que essa igreja não cresce e não é falta da vida de Deus muitas vezes é falta de ajustes na estrutura atos capítulo 6 por exemplo nos mostra que quando começou a se multiplicar o número dos discípulos houve murmuração houve problema os apóstolos são parar e corrigir um problema que é estrutural como as pessoas serão atendidas aquilo não era espiritual a bíblia diz que depois que ajustaram aquilo a igreja volta a crescer e se multiplicar então não é um ou outro é tanto um quanto o outro agora quando falo de estrutura é óbvio que o exemplo bíblico não compreendia o que eu e você vivemos hoje o que é que vivemos hoje temos uma estrutura física de reunião que os discípulos no início não tinham e não estou falando de como organizamos o funcionamento de cultos e reuniões temos um ministério infantil que com certeza a igreja do livro de atos não tinha aliás a minha geração não tinha as coisas que nós podemos disponibilizar para eles hoje mas não creio que é esse o entendimento nós devemos ter sobre estrutura quando falamos de estrutura nós temos entender que é uma estrutura funcional em 1 Timóteo 5 17 a bíblia fala sobre os presbíteros que governam bem logo ao governo da igreja o presbitério o corpo de anciãos quando você lê atos capítulo 13 você vê que os presbíteros os líderes de antioquia estão jejuando orando para que possam ter através deles a liderança do Espírito Santo porque se não presidimos debaixo da direção do dono da igreja nós vamos responder para ele mas ele nos deu autoridade de governo aqui embaixo se ela será ou não bem representada é isso que determina a prestação de conta que teremos com ele mas existe autoridade de governo dentro da igreja isso é parte do que nós podemos classificar como uma estrutura funcional algo que os apóstolos tiveram que resolver é o entendimento de trabalho e serviço e eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouco eles entenderam nós não podemos centralizar tentar fazer tudo se não houver uma delegação uma terceirização de certos níveis de trabalho o crescimento será estagnado então nós precisamos entender os dois aspectos quem está acompanhando aí diga a mim então a igreja é tanto um organismo como uma organização dito isso a segunda coisa que eu vejo é Cristo procurando ilustrar ao usar o exemplo da videira é que a parte visível da videira são os ramos em Efésios 1 eu apenas citei antes eu quero ler agora os versos 22 23 a bíblia diz assim sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja a qual é o seu corpo a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas a igreja é chamada de um corpo a plenitude ou complemento a extensão de Cristo muitas pessoas estão pregando hoje um relacionamento com Cristo desconectado da igreja normalmente essa mensagem procede de gente ferida machucada que não conseguiu resolver as suas dores e adequou a doutrina bíblica a sua experiência não aquilo que a escritura diz obviamente nós não podemos pregar Cristo só o cabeça mutilado separado do corpo a realidade bíblica é de que o combo pacote completo tem que ser oferecido e nós precisamos entender isso é parte do plano e do propósito de Deus mas existe tanto privilégios como responsabilidades quando falamos a respeito disso por quê? porque a revelação que o mundo terá de Cristo uma vez que ele não pode ser anunciado pregado entregue sozinho só o cabeça sem o corpo a revelação que o mundo terá de Cristo depende daquilo que eles conseguem ver em nós uma vez que a parte visível da videira são os ramos e não necessariamente o tronco e a raiz a pergunta é como nós temos vivido não apenas no âmbito individual mas coletivo a vida cristã em João no capítulo 17 nos versos 20 e 21 parte da oração sacerdotal de Jesus nós vemos ele clamando não peço a mente por estes os discípulos que o acompanhavam naquele momento ele diz mas também por aqueles que vierem a crer em mim isso contemplava mais de dois mil anos depois em você que estamos aqui em Curitiba nos convertemos ao Senhor numa geração bem distante daquela primeira ele orou por cada um de nós e o texto diz que ele orou da seguinte forma também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem tudo começaria a partir da pregação dos primeiros discípulos e muitos outros em muitos lugares em muitas outras gerações seriam alcançados e diz a fim de que todos sejam um está orando por unidade e como tua paz está em mim eu em ti também eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me viaste para que é um indicativo de propósito porque é que Jesus está orando por unidade para que o mundo creia significa que se eu e você não vivemos uma unidade nós podemos atrapalhar o mundo de crer porque a revelação que eles têm de Cristo passa por aquilo que eles enxergam em nós e no nosso comportamento quem está entendendo diga amém ao olhar para as escrituras nós não podemos de forma alguma negar o peso que o testemunho de um estilo de vida pode ter ou não sob a conversão de outros é por isso que em 1 Pedro capítulo 3 verso 1 o apóstolo diz igualmente vocês esposas estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido para que se ele ainda eu amo essa frase ainda cheia de fé de esperança para que se ele ainda não obedece a palavra seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta da sua esposa ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm aquilo que as pessoas lerão de Cristo passa por uma leitura do nosso comportamento e nós precisamos entender a responsabilidade não só o privilégio de servir a Cristo mas a responsabilidade de um bom testemunho me acompanhe por favor em 1 João no capítulo 4 dos reciclos 7 a 12 o apóstolo João diz amados amemo-nos uns aos outros porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece-se a Deus quem não ama não conhece a Deus pois Deus é amor então ele está mostrando a essência a natureza de Deus como amor ele afirma nisso se manifestou o amor de Deus em nós em haver Deus enviado seu filho unigênito ao mundo para vivemos por meio dele nisso consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados amados se Deus nos amou de tal maneira nós também devemos amar uns aos outros então ele afirma nunca ninguém viu Deus se amarmos uns aos outros Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado João está definindo que Deus é amor nós temos que andar em amor e de repente ele afirma se Deus nos amou de tal maneira nós devemos amar uns aos outros aí vem nunca ninguém viu a Deus o que João está falando em primeiro lugar ele nos está dizendo que nunca houve uma teofania alguma revelação ou uma aparição ainda que limitada de Deus nós vemos isso acontecer nas escrituras Moisés pede a Deus dizendo eu quero ver a sua glória o Senhor diz vou te deixar me ver pelas costas você não pode contemplar minha glória e permanecer vivo mas ainda que de uma forma limitada ele o viu quando a Bíblia está dizendo ninguém viu a Deus está falando da sua plenitude da sua essência só que depois de explicar ninguém viu ele diz se amarmos uns aos outros uma vez que Deus é amor Deus que é amor e quando nós estamos fluindo com a expressão do que ele é o seu amor permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado traduzindo o Deus que não é visto por ninguém será visto em nós através do nosso comportamento quem está entendendo então nós precisamos entender o impacto tanto de um estilo de vida pessoal de bom testemunho como de um estilo de vida comunitário porque isso é igreja Efésios capítulo 3 versos 20 e 21 também nos mostra que Deus recebe glória não apenas em Cristo mas na igreja o texto diz ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós a ele seja glória primeiro na igreja segundo e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre amém eu lembro de uma canção que cantávamos quando ainda era adolescente que tinha esse texto de Efésios 3 a ele seja glória na igreja em Cristo Jesus uma vez eu vi a pessoa criticando aquilo que absurdo tentar colocar a igreja para dar glória a Deus antes de Cristo falei isso é absurdo está na Bíblia o cara diz e está é falei tu não sabe nem o que está na Bíblia mas está no controle e qualidade da doutrina do corpo de Cristo é bem legal quando a gente encontra esse tipo de crente chato tem o chiita e tem o chato no nosso meio é o chato mal sabe o que está lá mas quer criticar tudo e todos a Bíblia está dizendo que ele recebe glória na igreja e em Cristo por que? a igreja está conectada a Cristo diretamente ligada não pode ser separada então essa conversa mole de você não precisa de igreja basta Jesus não é o que a escritura ensina a igreja é parte de Jesus e você tem que aceitar o combo completo e a igreja não é o prédio a igreja não é uma mera estrutura e nem uma instituição mas o ajuntamento dos santos quando a gente entende que a parte visível é a igreja eu acredito que o próximo nível de entendimento tem que ser bem trabalhado em nós é a ligação entre os ramos não é todo o ramo que está ligado diretamente ao tronco e a raiz como eu disse de ramos principais sem outros ramos desses ramos outros ramos e assim por diante eu demorei para entender isso porque meu universo de amostragem durante muito tempo foi o pé de uva da casa da dona Orminda então eu realmente não consegui imaginar né aquilo que talvez fosse mais claro na mente dos que ouviam Jesus pensando numa videira bem cuidada que crescia mas um dos desafios que eu tive quando passei para a via de casado daqui um mês e pouquinho que ela e eu vamos completar 27 anos de casados foi que você tem que aceitar na vida matrimonial certos sacrifícios um deles assistir filmes com a sua mulher que você não gosta especialmente se for um drama eu sempre dizia para minha esposa para que pagar para chorar hoje em dia é fácil chorar de graça para que pagar para chorar né determinados romances eram tão melodramáticos que eu ficava pensando vamos sofrer em nome do amor mas eu lembro que um determinado dia que ele quis ver um filme que eu fui lá naquela disposição vamos sacrificar em vez de divertir se for para fazê-la feliz vamos lá mas honestamente eu acabei gostando do filme é um filme estrelado porque no Reeves chamado Caminhando das Nuvens pelo menos o título que ficou em português eu não lembro o original e a história gente depois de 30 anos eu não me acuse de dar spoiler né eu acho que já já tem que ter algum momento que você tem o direito de falar tem um momento muito dramático no filme porque a história a fotografia do filme é linda é fantástica ela acontece num cenário e num ambiente onde há um vinhedo imenso produtivo a família produz vinho através das uvas do próprio cultivo e tem um momento dramático na história onde um incêndio atinge aquele vinhedo e devasta praticamente tudo o desespero da família era encontrar aonde estava o tronco principal e a raiz e é naquele momento que você descobre que tudo que você via antes era uma videira só pra mim na minha cabeça a ideia de vinhedo era como fosse um bosque de muitas muitas pés de uva vamos falar assim mas naquele cenário era uma única videira centenária gigantesca os ramos se espalhavam e foi a partir daquela ideia que eu comecei a tentar pensar o tipo de videira que Jesus poderia estar sugerindo porque a videira em questão mencionada por Cristo não é meramente centenária ela é milenar já temos dois mil anos o que é que você precisa imaginar daquele tronco principal saem os ramos principais desses primeiros ramos principais vão sair outros ramos desses secundários saem dos principais saem outros dos quais saem outros e os ramos vão se multiplicando a partir dos ramos não todos diretamente a partir do tronco o que é que eu e você precisamos entender que isso nos fala de verdades diferentes eu quero destacar pelo menos três que precisam orientar o nosso pensamento a respeito da igreja quando falamos dessa ligação entre os ramos primeiro deles que eu quero destacar não necessariamente em ordem de importância mas de aparecimento vamos dizer assim na revelação bíblica diz respeito ao princípio de descentralização ou se você preferir cadeia de comando se você puder me acompanhe em êxodo no capítulo 18 e nós vamos ler juntos a partir do verso 13 a bíblia diz assim no dia seguinte Moisés sentou-se para julgar o povo e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol deixa eu fazer uma pausa para você ter uma ideia de quanta gente mais ou menos saiu do Egito acompanhando Moisés a bíblia diz dos de 20 anos de idade para cima listados no exército o que presume-se porque a bíblia diz dos que puxavam da espada eram 600 mil homens se você der para cada um deles uma esposa só que para a época era uma média generosa e se você der para cada um desses casais só 3 filhos que está perto da média do brasileiro atual que varia de 2 a 3 filhos só Jacó teve 13 os 12 que dão os nomes às tribos mais de Ná a filha que foi violentada em Siquém que nós mencionamos na semana passada então se você der para cada um a composição de famílias de 5 o cabeça do lar a esposa e 3 filhos e acredite nós estamos aqui reduzindo para baixo a média você já transformou esses 600 mil homens em pelo menos 3 milhões de pessoas era muita gente então o texto diz assim verso 14 quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo perguntou que é isso que você está fazendo ao povo porque você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde amanhã até o pôr do sol Moisés respondeu ao seu sogro é porque o povo vem a mim para consultar a Deus quando eles têm alguma questão vem a mim para que eu julgue entre um e outro eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis o sogro de Moisés porém lhe disse não é bom o que você está fazendo 18 com certeza todos ficarão cansados tanto você como esse povo que está com você isso é pesado demais para você você não pode fazer isso sozinho escute agora o que eu vou dizer eu aconselharei que Deus esteja com você represente o povo diante de Deus leve as suas causas a Deus ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho que devem andar e a obra que devem fazer procure entre o povo homens capazes tementes a Deus homens que amam a verdade e odeiam a corrupção coloque-os como chefes do povo chefes de mil chefes de cem chefes de cinquenta e chefes de dez para que julguem esse povo em todo o tempo toda a causa grave trarão a você mas toda a causa pequena eles mesmos julgarão assim será mais fácil para você e eles o ajudarão a levar essa carga se você fizer isso e se essa for a ordem de Deus então você poderá suportar e também todo esse povo voltará em paz ao seu lugar o verso 24 arremata e diz Moisés atendeu as palavras de seu sogro e fez tudo o que ele tinha dito a partir disso isso será estatuto e lei em Israel como estrutura de governo o que é que nós aprendemos aqui isso é um dos registros mais antigos quando se estuda administração de gestão de pessoal que você vai encontrar na humanidade sabedoria divina é impossível tocar uma multidão sem descentralizar o ministério é impossível tocar uma multidão sem terceirizar o trabalho e Deus quando Jesus usa a figura da videira ele está focando frutificação Deus que pensa em termos de frutificação em larga escala que deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade está pensando com uma mentalidade macro maior então eu e você precisamos entender que se a igreja não entende não aplica essas verdades ela também vai ter problemas Atos capítulo 6 é a reprodução da auto-testamentária do mesmo princípio a bíblia diz quando o número dos discípulos começou a se multiplicar daqui a pouco já tinha gente murmurando porque os apóstolos não davam conta de atender todas as viúvas algumas começaram a ser esquecidas o volume de trabalho era muito grande extenuante desgastante eles não estão dando conta e de repente eles param para fazer um ajuste qual foi o ajuste? o mesmo sugerido por Geta Moisés Geta diz para Moisés sua prioridade representa o povo diante de Deus você tem que ter ceder por eles você tem que ser o homem que vai clamar por esse povo segundo ensina ao povo os estatutos e as leis por que você espera cada um ter uma dúvida para depois explicar para um depois para o outro para o outro a mesma coisa que você podia ensinar para todo mundo coletivamente e é interessante que você vê desde os tempos bíblicos que eles tinham ênfase ao ensino público das escrituras porque quando as pessoas conhecem os princípios elas mesmas podem julgar tomar suas decisões corretas fazer suas próprias escolhas ainda assim haverá dúvidas que necessitem aconselhamento? sim aí diz o que é que você vai fazer cada dez pessoas tem um líder um chefe mas quando ele fala chefe de dez chefe de cinquenta não é que um grupo era de dez o outro é de cinquenta cada cinco chefes de dez prestavam conta numa cadeia de comando a um chefe de cinquenta o trabalho dele era supervisionar os de dez e a escala vai subindo ele diz eles tem que ser orientados tem que ser gente diferenciada para ocupar esse nível mas o que eles não souber julgar a causa difícil mais grave chega em você essa é a razão por exemplo pela qual nós trabalhamos com os grupos pequenos com a reunião da igreja nas casas que aqui nós chamamos de células há uns anos atrás tivemos uma situação dessa um casal de uma célula foi pedir orientação para o líder em treinamento que cuidava deles no âmbito pessoal os líderes em treinamento disseram a gente não sabe responder isso não mas chamaram os líderes da célula que disseram nós também não temos uma resposta para isso mas acionaram o supervisor que disse eu também nunca lidei com uma situação dessa é melhor a gente chamar o coordenador que disse eu também não chamou o pastor de toda a área que disse eu também não e me chamou e eu fui dar um aconselhamento com o casal com todos os níveis de liderança presente na sala antes de qualquer coisa eu gastei mais de duas horas fazendo uma construção bíblica que é uma amarração do começo ao fim antes de irmos a qualquer lugar pastores se trouxerem a você como um líder né principal e você não souber mesmo quando era o pastor sênior da igreja eu tinha pessoas que poderiam me ajudar hoje supervisionando o pastor sênior de vocês que é um marciano muitas situações ainda chegam a mim e se eu não souber porque não é importante não estou brincando eu não sei porque eu sempre gosto de brincar com isso eu continuo tendo pastores a quem recorrer aqui também tem gente a quem recorrer mas o importante é que você entenda que não é necessário você usar alguns poucos líderes no cuidado direto de todos se não você estaguina o crescimento é impossível atender tanta gente então esse princípio ele tem sido aplicado desde o início a igreja no livro de atos reproduz certos níveis de ministério vão ser delegados outras pessoas terão oportunidades e gente se nós queremos funcionar com a mentalidade de uma igreja que vai tocar milhares de pessoas não dá para negociar isso quem está entendendo aí quem está acompanhando diga a mim por vários motivos outro dia um chegou para mim não pastor estou vindo aqui para a igreja mas só se for para ser pastoreado pelo senhor se for botar outro não quero falei nem eu quero você querendo as coisas desse jeito e achando que vai chegar decidindo como é então já vamos resolver e finalizar isso já aí ficou me olhando assustado falei criatura você está chegando em uma casa que tem regras não é só regras pessoais são regras bíblicas a casa não se adequa a você você se adequa a casa agora você precisa entender a lógica que está por trás disso não é simplesmente uma decisão de impor uma coisa só porque a gente escolheu nós estamos tentando espelhar o máximo possível os princípios bíblicos que entendemos outro dia um chegou para mim falou pastor fala sério para que você fica cobrando essa segunda reunião na semana de célula nossa vida é corrida já vou no curso do domingo o senhor me arruma outro curso para eu participar eu falei e quem disse que a segunda reunião tem o mesmo propósito da primeira ele como é que é falei esse é o seu problema você já está tomando a decisão que ela não é importante sem sequer ter entendido porque esse tipo de reunião existe falei quando você vem no domingo você vem para receber seja o ensino da palavra seja desfrutar a adoração vai ter gente servindo você em praticamente todas as áreas só não implementamos ainda o nível valet no estacionamento quem sabe embora de vez em quando não se precise porque não consegue botar lá na vaga e tem que ser socorrido mas isso tem mais a ver com habilidade do que necessidade mas a ideia do domingo é que você venha para receber falei a ideia da reunião da semana é outra é que você vá com a mentalidade de dar ele falou não estou entendendo falei primeiro aos corintios 4 26 diz quando vos reunis então isso se aplica à reunião dos santos a bíblia diz um tem salmo outro tem doutrina outro tem revelação outro tem língua outro tem interpretação tudo seja feito para edificação os santos deveriam ter reuniões onde eles não vão apenas receber com a mentalidade egoísta tudo gira em torno de mim mas onde eles vão para uma reunião com a mentalidade altruísta eu estou indo oferecer eu estou indo ajudar alguém a crescer eu falei agora isso não pode ser praticado nas reuniões públicas do domingo com milhares de pessoas imagina cada um tendo uma oportunidade eu até hoje às vezes ministro em igreja e reuniões menores que já dão oportunidade para uns 36 e o culto fica quase que eterno você imagina dar para todo mundo agora se a bíblia está dizendo que tem que ter uma reunião onde cada um possa participar e ela não dá nesse modelo nós temos que achar outra que dê porque nós não podemos nos desviar do padrão da escritura então nós temos uma outra reunião menor onde cada um pode participar pode usar aquilo que tem num ambiente menor com pessoas mais próximas ele tem liberdade até para falar uma bobagem aprender depois que não era bem do jeito que ele achou mas tem liberdade para falar agora nenhum dos meus pastores que usa o pulpo tem liberdade para falar uma bobagem no microfone a sequela será bem diferente de falar uma bobagem numa célula a repercussão e o trato da minha parte com eles agora nós temos que entender essa dinâmica e se nós percebemos peraí lá é o lugar onde eu posso cumprir o propósito de fortalecer outros e Deus espera isso de cada um de nós por que não fazer por que eu vou cultivar a mentalidade egoísta de só vir e desfrutar aliás tem gente indo na célula com a mesma mentalidade um outro dia falou para mim passou a célula que o tom não dá não só vai ter que arrumar outra para mim falei por que ele falou meu líder não sabe nada de bíblia fraquinho 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 mas fraquinho que dói diferente de mim que estudei muito hein e eu fico olhando e pensando como o orgulho pode cegar alguém eu digo criatura se você sabe tanto seu líder sabe nada não deveria ser justamente o motivo para você ficar não mas eu não estou crescendo aprendendo eu falei quem disse que você está na célula para crescer ou aprender você está lá para ajudar os outros a crescer ou aprender já que nem seu líder nem ninguém na célula sabe nada não era a hora de você usar tudo isso que você aprendeu ou tem algum outro motivo que você está aprendendo isso que eu não descobri porque se você não vai usar não vai transbordar na vida de outro para que é que você está aprendendo para que é que você quer aprender mais se não vai repartir com ninguém então no reino de Deus tudo que nós recebemos nós celebramos e repartimos essa é a dinâmica de viver em comunidade em família você não é um sol e o sistema todo está girando só em torno de você você é uma pequena engrenagem algo muito maior e as coisas não giram em torno de você você roda junto em torno de um outro propósito quem está entendendo então nós precisamos compreender essas verdades porque elas estão ligadas à igreja descentralização cadeia de comando isso é importantíssimo até para a execução do serviço mas falando em serviço um outro elemento que eu também vejo na ligação entre os ramos diz respeito ao que nós vamos chamar de unidade e interdependência não é sadio que você seja meramente dependente de pessoas e nem um pouco sadio que você seja totalmente independente a palavra correta usada em tempos modernos é interdependência nós dependemos uns dos outros e não apenas uns de outros mas todo mundo de todo mundo primeiro os coríntios 12 e 12 diz porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros mesmo sendo muitos constituem um só corpo assim também é com respeito a Cristo pois em um só espírito todos nós somos batizados de um só corpo quer judeus quer gregos quer escravos quer livres e a todos nós foi dado o bebê de um só espírito ser batizado significa ser colocado para dentro de então você se tornou parte de um corpo de algo que é maior do que você verso 14 diz porque também o corpo não é um só membro mas muitos de novo então não diz respeito só a você se o pé disser porque não sou mão não sou do corpo nem por isso deixa de ser do corpo se o ouvido disser porque não sou olho não sou do corpo nem por isso deixa de ser do corpo se todo o corpo fosse olho onde estaria o ouvido se todo ele fosse ouvido onde estaria o olfato mas Deus dispôs os membros veja essa frase Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo como ele quis se todos porém fossem um só membro onde estaria o corpo o certo é que há muitos membros mas um só corpo os olhos não podem dizer a mão não precisamos de você a cabeça não pode dizer aos pés não preciso de vocês pelo contrário os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários e os que nos parecem menos dignos no corpo a esses damos muito maior honra também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra ao passo que nossos membros nobres não tem necessidade disso contudo Deus coordenou o corpo diga comigo Deus coordenou o corpo e ele explica concedendo muito mais honra aquilo que menos tinha para que não haja divisão no corpo você pode repetir isso comigo para que não haja divisão no corpo aí o texto diz mas para que e aqui de novo indicativo de propósito para que os membros cooperem que é cooperar operar juntamente com para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros de maneira que se um membro sofre todos sofrem com ele se um deles é honrado todos os outros se alegram com ele verso 27 diz ora vocês são o corpo de Cristo individualmente membros desse corpo o desafio é entender que tipo de membro você é porque alguns parecem acreditar que são um apêndice no corpo de Cristo se for tirado não faz muita falta ou que são a verruga que nem para decoração dá para dizer que está lá nós temos que entender a funcionalidade a funcionalidade vai afetar diretamente a nossa prática de serviço não adianta eu querer cantar por mais bonito que eu ache alguém cantar se eu cantar o culto acaba vocês vão ficar traumatizados por anos então não adianta eu me meter numa área que Deus não me chamou eu preciso ficar naquilo que se encaixa com a função que ele me deu tente fazer um teste em casa depois pega uma tigelinha enche ela com a sopa daquelas com o caldo bem ralo em vez de colocar na mesa põe a tigela no chão e descalço pega a colher com o pé por mais que a gente possa ter aqui aquela exceção porque 99,9% não tem a capacidade de se contorcer e trazer o pé à boca se houver alguém que tenha essa habilidade especial eu duvido que tenha a coordenação para conseguir botar a sopa na boca e tomar o caldo sem derramá-lo isso significa que o pé não presta e não tem função não ele não serve para aquilo mas ele serve para outra coisa quem está entendendo? eu me sinto quando falo da música o pé tentando levar a colher de sopa na boca mas isso não significa que eu não possa ter a minha maneira de servir o corpo que não se encaixe nisso mas sim dentro da minha função quem está entendendo o desafio é compreender o que Deus te chamou ah, eu não sou olho não sou ouvido alguma coisa você é com certeza Deus não te chamou para ser apêndice ou verru então entendido isso nós precisamos viver o que? em favor uns dos outros é com essa mentalidade que eu e você precisamos ter ideia de serviço o serviço embora seja praticado diretamente visando o benefício dos outros nos faz crescer ainda mais além de nos fazer vencer o próprio egoísmo quando nós começamos a entender a visão de unidade e de interdependência isso além de ser o que revela a ligação entre os ramos nos leva para um lugar de compreensão mais claro daquilo que Deus tem para cada um de nós daquilo que é o seu propósito para nós como igreja em terceiro e último lugar dentro do terceiro tópico da ligação entre os ramos primeiro falei da descentralização e cadeia de comando segundo de unidade interdependência em terceiro lugar eu quero enfatizar o que você defina como que é chamar se é discipulado geracional se é paternidade mas quando eu penso historicamente falando de Cristo saíram os primeiros discípulos desses primeiros discípulos que Cristo acompanhou de perto outros foram se convertendo através deles outros ainda e há uma reprodução não só da multiplicação de gente ganhando gente para Jesus mas de ensino instrução e cuidado sendo praticado com essas pessoas ao que Paulo por exemplo diz em 2 Timóteo capítulo 2 verso 2 e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas isso mesmo transmita a homens fiéis idôneos para instruir outros então Paulo está explicando sem falar de mim para trás começando de mim eu sou a primeira geração que ganhou e discipulou você Timóteo que é a segunda geração que vai ter que pegar o que você recebeu de mim e transmitir a homens fiéis que são a terceira geração esses homens fiéis da terceira geração tem que ser idôneos para não interromper o processo e transmitir o que eles receberam a outros só que nós temos quatro gerações sem continuidade geracional a vida estanca e morre meu pai que me gerou e me deu vida já não está mais entre nós partiu para estar com o senhor anos atrás já vai fazer 18 anos que ele partiu mas porque ele me gerou bem como meus irmãos o processo experimentado por ele continua sendo perpetuado em algum momento antes da partida dele ele viu cada um dos filhos gerar outros filhos ele não presenciou a alegria que eu estou vivendo e que minha mãe está vivendo de ser bisavó mas já temos dois netos que são dois bisnetos porque cada geração continua se multiplicando a vida segue se propagando na terra no plano espiritual não é diferente de esse bolado geracional eu não fui chamado para cantar e não adianta me meter nisso talvez você não tenha sido chamado para ensinar e talvez não deva se meter nisso mas algo que nenhum de nós pode dizer que não foi chamado para fazer é evangelizar e cuidar de pessoas ainda que talvez você não tenha um ministério de um evangelista todos temos uma responsabilidade de evangelizar ainda que talvez você não foi chamado para ser um pastor um apacentador de um grupo maior você no mínimo tenha um chamado para ser para exercer paternidade espiritual sobre alguém que você vai levar a Cristo e esse é o tipo de serviço que todos não só podemos mas devemos fazer e é parte da missão da igreja eu gosto de um ditado que meu pastor cita sempre ele diz ovelha sadia da cria quem é responsável pela multiplicação entre o rebanho e o próprio rebanho em alguns lugares todo mundo acredita que é o pastor que tem que pregar o evangelho e trazer gente porque ele quer pago para isso o povo vira mero espectador quem reproduz são as próprias ovelhas quem está entendendo então nós precisamos viver a simplicidade do evangelho no padrão bíblico e a nossa mentalidade enquanto pastores é vão botar o rebanho para cruzar e procriar isso tem que ser estimulado tem que ser encorajado e praticar de forma intencional então nós vamos trabalhar essas herdades quando nós começamos a olhar tudo isso são figuras que o próprio Jesus está apresentando repito ele não chamou a videira a parreira ou o pé de uva que você conhece hoje de fake mas ele diz a verdadeira da onde saiu a ideia de tudo isso procede de mim isso aí apenas um paralelo para tentar ajudar vocês a entender verdades que eu estabeleci desde os tempos eternos antes de existir qualquer árvore quem está entendendo diga bem agora quando entendemos o modelo dele somos nós que temos que nos adaptar à estrutura dele não é a estrutura dele que tem que se adaptar ao nosso estilo de vida nós precisamos simplesmente pegar e dizer esse é o combo são esses os valores é isso que nós queremos é isso que nós vamos praticar e entender o que gente que na vida comunitária nós vamos ter desafios em qualquer nível antes de falar de igreja vamos falar da família o casamento segue sendo um desafio por mais apaixonado que o marido e a mulher recém casados estejam porque eles vão descobrir diferenças e no ambiente de diferença se você não souber administra-las você pode perder a conexão mas o que eu e você precisamos entender que na visão bíblica a conexão vertical com Deus se preserva através do cultivo de conexão horizontal o próprio ambiente familiar o apóstolo Pedro diz maridos tratem as nossas esposas com honra como vaso mais frágil e o motivo que ele dá não é tipo assim maridão seja esperto não é apenas você ter um ambiente de qualidade de vida melhor um pouquinho mais de alegria menos tensão ele diz assim para que as vossas orações não sejam interrompidas o que ele está dizendo se você desconectar no nível horizontal vai desconectar no nível vertical nós somos chamados para sermos seres relacionais e a maneira como vivemos relacionamento na dimensão horizontal uns com os outros vai afetar diretamente a vertical relacionamento com Deus Paulo diz eu quero que os homens olhem em todo lugar levantando mãos santas sem ira nem contenda o que é a definição de mão santa sem ira nem contenda o que é ira e contenda pecado de relacionamento ele está dizendo que é uma vida de oração eficaz para de criar treta do seu lado o tempo todo se não se desconecta aqui de cima Jesus disse se você não perdoar o irmão que te ofendeu o pai não vai te perdoar desconectou na horizontal desconecta na vertical então nós temos que ter a sabedoria não é só de cultivar a tal da inteligência emocional que todo mundo fala mas de vivemos o modelo de Deus comunitário da forma correta durante anos quando a igreja ainda era menor e essa função me cabia eu podia exercê-lo depois eu fui interrompendo isso no processo de transição eu praticamente dei quase todos os cursos salvo raríssimas exceções onde alguma coisa possa ter acontecido que nós antigamente chamávamos de curso de membresia hoje a gente chama o DNA alcance onde eu dava esse curso eu passava horas ensinando sobre o que era igreja eu sempre dizia gente no final eu vou fazer uma promessa para vocês importantíssima mas é algo sério e eu ficava criando expectativa da promessa eu dou minha palavra para vocês é algo muito sério e as vezes eu dizia olha eu prometo eu empenho minha palavra eu vou chegar a dizer em nome de Jesus eu prometo a vocês que nós vamos falhar com vocês todo mundo ficava me olhando essa era a promessa eu falei essa é a promessa porque já que decepção é proporcional à expectativa nós vamos matar a expectativa na entrada nós não somos perfeitos e nunca conseguiremos ser e quanto mais crescemos maior é o desafio então nós vamos falhar com você espere isso porque as pessoas as vezes criam um ambiente que é uma fantasia ele não cabe no ambiente de trabalho não cabe no ambiente familiar não cabe no ambiente nenhum mas ele traz para a igreja um nível de exigência altíssimo a decepção será proporcional à expectativa numa época em que a comunicação era ainda mais por e-mail do que por whatsapp ou outros formatos eu me lembro anos atrás um irmão da igreja mandou um e-mail falou o senhor é um homem de palavra prometeu decepcionar a gente e cumpriu falei nunca prometi decepcionar respondi para ele prometi falhar ele disse qual a diferença falei a diferença era justamente para você não decepcionar quando eu cumprisse a promessa de falhar você só decepcionou porque não acreditou na minha promessa se tivesse levado minha promessa a sério ele não estava decepcionado agora eu lembro que ele manda um kkk e pergunta o senhor já pensou em ser advogado eu falei não mas o que eu andei pensando aqui que eu queria lavar os seus pés arrumar essa situação pedir perdão a você e se você realmente tiver tão ferido a ponto de dizer eu quero sair da igreja nos deixe pelo menos te ajudar no processo a ser curado antes que você saia mas as pessoas às vezes criam fantasias meu primeiro ano como pastor eu lembro de uma irmã eu já tinha recebido a notícia antes dela falar comigo que ela tinha feito um barraco contra as duas o negócio foi feio tenso a irmã me procura e diz pastor vim lhe comunicar que eu estou saindo da igreja eu querendo dar a oportunidade da aversão dela não falei nada do que eu sabia eu perguntei para ele por que? esperando só que ela contasse exatamente como foi o problema ela falou porque não tem amor nesse lugar eu falei só está dizendo que não tem amor por causa do seu problema com fulano e beltrano ela falou é o senhor já está sabendo é isso mesmo e se não tem amor eu me recuso ficar num ambiente que não tem amor eu falei querido se essa é a sua lógica eu não posso nem interferir eu só pediria a senhora que fosse coerente com ela e sustentasse as próximas decisões que a senhora deveria tomar ela falou como assim? eu falei passe na sua casa faça as malas e abandone seu marido e seus filhos ela me olhou revoltado como um homem de Deus daria um conselho eu falei não estou dando conselho nenhum só estou pedindo para a senhora ser lógica com o seu padrão de decisão a senhora vai sair da igreja alegando que aqui é porque não tem amor porque é que a senhora vai ficar na sua casa se não tem amor lá quem disse não tem amor em casa? eu falei a senhora aqui na igreja teve um barraco só esse tempo todo que a senhora está aqui a senhora definiu que não tem amor lá a senhora faz barraco com o seu marido e seus filhos todo dia porque eu sei então se aqui não tem amor imagina lá agora se com essa pouca falta de amor aqui já é suficiente para sair imagina com aquela muita falta de amor lá o que é que a senhora está fazendo lá? vaza primeiro ela me olhou com muita raiva depois acho que ela foi pensando ela começou a segurar o riso dá para ver na cara dela ela falou para mim o senhor me pegou de jeito não foi? eu falei peguei de jeito a senhora com bom argumento eu falei criatura como dizer que não tem amor na sua casa? o que tem lá é amor porque por seu marido e seu filho aguentar a senhora eu que nem convivo com a senhora como ele só um pouco aqui porque que a senhora acha que nós não mandamos a senhora embora? a senhora não é fácil e a senhora sabe disso então o amor é a disposição de superar os problemas não criar essa fantasia de que não tem problema eu falei lá na casa da senhora a senhora erra a mão para o céu porque a senhora tem marido e filhos que te amam porque eles te aguentam e eles não estão desistindo da senhora isso é amor ela então eu fico foi o dia do fico diga ao povo que eu fico nós podemos viver algo extraordinário sem muita fantasia com a praticidade bíblica é possível estar ao meu e ao seu alcance agora vão falhar com você? vão e quanto maior a igreja mais gente vai falhar e entenda isso como parte do seu processo de crescimento Paulo escreve aos corintios e diz importa que haja facções entre vocês para que os aprovados se manifestem é na hora da treta que você vê quem é maduro e quem não é quem tem a capacidade de virar a face a outra face de andar a segunda milha de entregar a capa junto com a túnica é nessa hora que você vê quem é maduro quem cresceu quem não e que venham os jogos mortais não, estou brincando mas quem está entendendo a ideia vamos ficar em pé para parecer que está acabando Jesus usou várias vezes a expressão no texto que nós lembramos de permanecer em Cristo durante muito tempo eu pensava permanecer em Cristo é só ficar firme e não desviar é só ficar conectado a Ele mas se Jesus está falando da videira como uma extensão de quem Ele é e há uma ligação entre os ramos e não é todo o ramo que está diretamente conectado a Cristo e você precisamos entender que parte não todo mas parte do conceito de permanecer em Cristo significa permanecer na videira permanecer no corpo eu aprendi desde cedo que uma brasa fora do braseiro ela apaga eu tenho visto muita gente que ferida e decepcionada começa a minguar espiritualmente apesar de estar arrastando mais gente para o buraco dizendo não precisa de igreja você sabe precisa de Jesus a verdade é que nós precisamos uns dos outros em provérbios 18 verso 1 a Bíblia diz o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe a verdadeira sabedoria outras traduções dizem o solitário busca só o seu próprio interesse insurge-se insurgir é rebelar revoltar-se insurge-se contra a verdadeira sabedoria baseado nesse texto meu amigo pastor Danilo Figueira da comunidade cristã de Ribeirão Preto definiu atitude de isolamento com três adjetivos bem precisos e diz toda atitude de isolamento antes de mais nada é egoísta a Bíblia diz o que se isola busca o seu interesse não quero machucar está pensando em si ah não quero ter que me preocupar está pensando em si não sou obrigado a ter que lidar com isso está pensando em si só em si e não nos outros que podem crescer serificados através do convívio então toda atitude de isolamento é egoísta mas ele diz toda atitude de isolamento é rebelde porque a Bíblia está dizendo que ele se insurge que ele se revolta se rebela contra a verdadeira sabedoria é uma atitude rebeldia mas além de uma atitude egoísta e rebelde e só o rebelde já não é boa classificação é uma atitude burra pastor dá para trocar adjetivo da estúpida idiota nós podemos há vários por quê? porque se rebela contra a verdadeira sabedoria se você se rebela contra a sabedoria atitude é o que mesmo? me ajude aí com a definição é não inteligente pronto não é sábia se ficar mais bonito para você não existe nada de positivo com o qual uma atitude de isolamento possa ser caracterizada nós somos chamados para viver em comunidade vai dar B.O.? vai mas vai ter tanta coisa boa melhor maior e acima dois boletins de ocorrência que vai valer a pena e a parte boa é que não vai valer a pena só para você não é só o que você ganha é o que outros vão poder ganhar através da sua paciência do seu amor da sua maturidade da sua disposição de convívio vai ter dia que você vai para a cela e vai dizer Deus o Senhor é minha testemunha que eu não estou com vontade de estar lá você acha que todo culto que eu preguei nesses 17 anos aqui eu estava com vontade de pregar deve ter tido muitos deles que eu falei para Jesus eu nem queria hoje mas não diz respeito só o que você quer ou o que é importante para você mas o que é importante para outros em momentos onde eu preferia ter ficado em casa debaixo da coberta assistindo um filme e ver ele estar pregando e preguei-se muito ânimo interior e eu vejo gente depois chorando testemunhar mudanças extraordinárias eu penso ainda bem seu ignorante que você não escolheu a coberta ainda bem que você sacrificou por algo maior do que aquele seu desejo egoísta quem está entendendo nós podemos viver juntos o que Jesus disse isso sim é a videira a videira verdadeira um organismo com uma organização e uma estrutura funcional algo cuja parte visível é a gente e ele ele se expôs quando decidiu ser representado por mim por você eu já perguntei para ele algumas vezes onde é que você estava com a cabeça quando deixou a gente representar o senhor o risco é grande mas se ele correr o risco é porque ele viu que valia a pena em terceiro e último lugar se nós entendemos a ligação entre os ramos a descentralização a unidade entre a dependência e também a continuidade geracional a paternidade vai ser fantástico deu-se um sonho na terra e nós podemos participar aqui de ficar com ele a sua igreja pai oramos por graça e favor do alto oramos por aquela capacidade que só o teu espírito pode trazer a cada um de produzir ajustes eu abençoo cada um dos meus irmãos e irmãs reunidos nesse lugar aqueles que nos acompanham pela transmissão ao vivo ou mesmo posteriormente por meio de uma palavra gravada que a mão do senhor os toque os alcances gere aplicação prática da palavra e os ajustes necessários e que possamos sair daqui não apenas com informação mas com inspiração com combustível celestial para vivemos o teu projeto chamado igreja para vivermos o que o senhor mesmo chamou de a videira verdadeira obrigado pelo privilégio de nos incluir obrigado pela honra de nos deixar participar e cooperar contigo ajuda-nos senhor a cooperar cada vez mais e atrapalhar cada vez menos é a nossa oração em nome de Jesus amém se você crê e concorda amém se você recebe essa palavra diga eu recebo em nome de Jesus amém 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 amém